O Orkif é um evento que demonstra o que é o Instituto Federal. É um evento onde a gente pode realmente fazer por onde e demonstrar o nosso tripé de sustentação, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. O campus Barra do Garças, nesse ano, teve participação com projetos de pesquisa e projetos de extensão desmembrados em apresentações em comunicações orais e apresentação de banners e posters. Nós tivemos também a participação na terceira feira de inovação, com dois projetos de pesquisa e inovação e demais apresentações como atividade de ensino, apresentações culturais, mostra cultural de trabalhos artísticos dos alunos e apresentações de dança. Nós pudemos expor para todos os outros campus e para a sociedade em geral o que nós trabalhamos de melhor aqui, em termos de curso, de pesquisa e extensão, levando os alunos e professores para uma troca de ideias, para fazer os seus projetos. Eu mesmo apresentei um projeto de pesquisa, é muito importante você falar da sua região e mostrar o que nós fazemos de retorno para essa região, com nossos estudos. E para nós aqui do Departamento de Administração, foi bem importante que tivemos uma participação bem grande aqui do nosso pessoal, que fizeram cursos, fizeram palestras, participaram de palestras e que trouxeram bastante inovação. A participação dos alunos aconteceu nas comunicações orais, eles mesmos apresentaram suas comunicações em seus projetos, junto com seus coordenadores e também na apresentação dos pôsteres. Nós tivemos a participação dos alunos do Ensino Médio Integrado, do Mato Dias de Vespertino, bem como de algumas alunas do curso de secretariado no subsequente, que é o noturno. Os alunos gostam, eles começam a se interagir mais e com essa interação eles começam a trabalhar mais em prol da instituição também. O evento consiste também na área de formações, minicursos, palestras. Além deles receberem essa questão formativa, eles também têm a possibilidade de conhecer uma estrutura nova de uma cidade grande. Fizeram passeios culturais, tiveram a possibilidade de ir no Sesc Arsenal, conhecer uma realidade cultural muito interessante. Então, para mim, é um evento que merece, o maior evento que a gente tem, e merece esse glamour todo. Foi muito interessante. Acho que a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo de instituição de ensino, pesquisa e extensão. A gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo de ensino, pesquisa e extensão. A gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo de ensino, pesquisa e extensão.